Uma, uma. Aí. Olá, meu nome é Joel. Eu estou aqui com o FPB TV. Eu estou a falar com o Camilas. Qual era o seu tempo favorito e hoje? Bom, meu time, meu time favorito quando eu era menorzinho era o Flamengo. Não pode dizer que eu mudei, mas já fui mais fã do Flamengo do que hoje. E hoje, na verdade, se for colocar no papel, eu tenho três times no Brasil. Joinville, Cruzeiro e Flamengo. E hoje, consequentemente, Chelsea. Qual foi o melhor momento da sua carreira? O meu melhor momento na carreira com certeza foi em 2012, onde a gente ganhou a Champions League com o Chelsea. eu tive vários títulos com os clubes, mas a Champions League também foi um título muito especial. com os clubes. Qual foi o seu melhor gol no Chelsea? Com certeza, contra o Barcelona. E qual foi? Eu posso explicar? Como foi? Um jogo difícil. A gente estava perdendo o jogo de 2 a 0. Estava já encaminhando para o segundo tempo. Onde a gente estava com um a menos. e nós recuperamos uma bola. Se não me engano, o Willian passou a bola. Eu passei para o Lampard. Eu metei uma bola para mim na frente. Eu consegui chegar e ter uma boa finalização e fazer um bom de outro gol. Qual foi a sensação de jogar no Copa do Mundo? Não terminou muito bem, né? Não terminou muito bem. Até porque... Da maneira que nós saímos, não foi muito legal. Mas eu acho que foi uma experiência muito boa. Disputar uma Copa do Mundo. Eu sempre sonhei de disputar uma Copa do Mundo. E eu tinha disputado uma na África. Mas... Disputei a segunda no Brasil. É uma oportunidade única. A gente não... Não se sabe quando terá uma outra Copa do Mundo no país. Infelizmente, ficamos marcados pelo que aconteceu. Mas... É continuar trabalhando para que possamos aí... Conquistar as próximas que viramos. O Neymar estava a jogar? Não. O Neymar ficou... Machucou no jogo. Foi contra... Era contra o Neymar. A Colômbia ele machucou. Ah, a Colômbia. É. O rapaz machucou ele e acabamos ficando sem o Neymar pro jogo da Neymar. O Neymar é um bocado fraco. Ele é um bocado fraco. Não. Ele é forte. Mas o jeito que o cara entrou nele, a maneira que foi... Não, isso foi nas costas. Foi nas costas. Foi com o joelho. É. Com o joelho nas costas. Não tinha como. Eu vi você fazer uma dança. Pode me ensinar? Eu te ensino. A dança é fácil. Não tem segredo. A dança é muito fácil. Pode ensinar, gente. Pode fazer junto. Você vai ter que fazer junto. Agora? Agora. Beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado.